Vamos lá iniciar a nossa aula de pintura? Vamos pintar o rostinho e o olhinho das nossas fofuchas. Bom, eu pedi pra que vocês separassem três tipos de pincéis. Os três pincéis são esses. São dois redondos, um pouquinho mais fino, que seria esse pincel. Eu tenho esse pincel que é número 6, ok? Tem esse outro pincel aqui, que é o número 2, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, ó, ele é mais gordinho. Esse aqui nós vamos utilizar pra fazer a pintura da bochechinha delas, pra deixar aquele aspecto rosadinho. E esse aqui, que é o liner, ele é bem fininho, ó. Pois é, nós vamos utilizar esse aqui pra fazer os cílios e esses efeitos de brilho, ok? Eu também pedi pra que vocês cortassem uma bolinha como essa, com três centímetros de diâmetro e depois fizessem uma marcação em cima e outra embaixo. A de baixo, eu preciso que você marque meio centímetro e em cima um centímetro, ok? Eu vou começar a riscar, então, o rostinho, os olhinhos da minha fofucha. Eu sempre inicio pelo narizinho, por quê? Se eu começar pelo nariz, eu vou ter um ponto de referência e vou saber exatamente até onde eu posso ir, tanto nas laterais quanto na altura, ok? Então, principalmente quando tu já tá com o cabelinho. Tu tá com o cabelo ali, eu preciso saber o espaço que eu tenho tanto pro olho quanto pra sobrancelha, ok? Vamos lá, então. Eu vou riscar o narizinho, ó. Meu ponto de referência. Estou riscando com o lápis e estou pressionando pra que vocês consigam visualizar bem, certo? Depois que você riscou o nariz, você vai fazer uma linha reta, ok? Não necessariamente reta, mas pra essa aula eu vou pedir pra que vocês façam dessa forma, tá? Pra que a gente consiga usar aquela bolinha. Se você depois quiser fazer uma mais curva, ó. Aí você pode fazer dessa forma. Enfim, dá pra brincar, tá? Depende também do olhar que você quer dar e da expressão que sua fofucha vai ter. Vamos lá. Pega a bolinha, então, a parte menor é pra baixo, a parte maior é pra cima. Você vai colocar linha com linha. Posiciona aí de uma forma que você consiga, então, riscar. Ó, eu vou riscar aqui. Certo? E, peraí, volta aqui. Eu risquei desse lado. E agora, você vai riscar desse outro lado e você vai se limitar a essa risquinha aqui de cima. Certo? Vamos lá. Riscou. Belezinha. Agora, você vai imaginar, então, aquela gotinha e você vai riscar essa gotinha assim, ó. Certo? Tenta visualizar aí o meio. Se você não conseguir, pode jogar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, não tem problema. Ok? Vamos lá, então. Risquei. Certo? Agora, eu vou fazer, então, essa parte de cima. Você pode tanto fazer reta quanto fazer ela curva. Tá? Eu vou curvar. Curvei mais ou menos, né? Ficou mais reto do que curvado. Mas, enfim. Deixa eu riscar desse lado aqui. Só pra eu te mostrar. Dá pra você fazer bem reto, ó. Tá vendo? Tudo depende do olhar que você quer dar pra sua fofucha. Pronto? Essa parte tá tranquila. Agora, eu vou começar a ensinar vocês a como vocês vão lidar com esses pincéis, certo? Eu tenho uma parte aqui que eu já fiz o preenchimento, porque essa parte do preenchimento dos olhos, ela é a mais demorada que tem. Então, eu não vou passar pra vocês esse processo. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? De um lado, e é o mesmo processo é pra pintar as outras cores, ok? Antes de pintar esse olhinho, nós vamos fazer o quê? A parte de sombrear. Vamos sombrear aqui, fazer esse efeito de sombra nos olhinhos e na parte do narizinho e tal. Então, vamos lá de novo. Deixa eu pegar essa daqui, que tá limpa, pra vocês conseguirem ver melhor. Eu vou utilizar esse pincel, o pincel redondo, e também o outro redondo, que é esse aqui. Eu vou utilizar esses dois pincéis, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a cor salmão. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Quando vocês pegam o pincel e ele tá sequinho, o que vocês precisam fazer? A primeira coisa que você vai fazer é hidratar esse pincel. Você vai mergulhar ele na água e vai fazer isso aqui, ó. Até ele ficar totalmente molhado. Molhou totalmente, hidratou esse pincel lindo e maravilhoso que vai ser o seu amigo fiel. Você vai retirar o excesso de água. Utilizando um papel. Pode ser um papel toalha, pode ser um guardanapo. Você vai retirar o excesso, tá? Você não vai secar. Você não pode secar esse pincel. É importante que ele esteja úmido mesmo. Pra que depois você consiga, então, pôr ele aqui, ó, na tinta. Mergulhar ele e conseguir trabalhar de uma forma bem legal. Então, vamos lá. Ó. Vou passar assim. O salmão. E eu não preciso ter muito cuidado, não. Eu só não posso ultrapassar daqui pra lá, beleza? Daqui pra cá eu posso. Então, ó. Já passei aqui o salmão. Agora eu vou utilizar esse daqui. Eu vou fazer o mesmo processo, tá? De hidratar ele, de deixar ele bem... Bem molhadinho. Depois eu vou lá e vou retirar o excesso da água. E eu vou vir aqui, ó, e vou fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu só tirar mais água aqui, tá muito enfolhadinho ainda. Ó, esse movimento aqui, ó. Tá vendo? É isso que você vai fazer, esse movimento. Deixa eu fazer na parte de baixo pra vocês conseguirem ver legal. Ó, passou aqui. Vem, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Espelhar novamente, ó. Certo? Vai dar um efeitozinho de degradê. Vamos lá, então, fazer a bochechinha. Pra bochecha, nós vamos utilizar o rosa. Eu tô usando o rosa chá. Se você não encontrar, você pode misturar aí o vermelho com o branco. E deixar aí numa tonalidade legal pra ficar... Pra dar aquele aspecto rosado, né? É saudável, fofinho, enfim. Ó. Eu molhei assim. E o que eu vou fazer agora? Retirar o excesso de tinta aí, eu vou deixar ele só sujinho, ó. Só sujinho. Só um pouquinho sujo. Vou pegar aqui o rostinho da fofucha e vou fazer um movimento circular, ó. Eu vou fazer isso aqui. Certo? Depois que eu fiz isso, eu vou limpar praticamente o pincel, ó. Eu vou tirar toda essa tinta dele. E eu vou vir aqui e vou fazer o movimento, ó. E puxar, ó. Tá vendo? Se você não quer esse tipo de marcação aqui, aí é só você trabalhar espalhando dessa forma, assim, que ela vai sumindo. Tá? Eu vou deixar ela aqui, porque em algumas bonequinhas, olha, eu deixo realmente a marca. Que eu acho que fica bonito também. Você quem sabe, tá? Eu vou deixar assim. Se você quiser, você vai só espalhando, assim, dessa forma, ó. Fazendo um movimento circular, ó. Que vai sumindo essa marcação, tá? Então, é isso. Sombreamento e essa parte é tranquilo. É isso que você vai fazer. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a parte dos cílios, né? Então, vamos lá. Pra arriscar os cílios, eu vou te ensinar como você vai usar esse pincel pra fazer isso. Porque, na verdade, é só... O segredo é a forma de utilizar o pincel, tá? Normalmente, a gente não consegue o resultado esperado, porque não sabemos a maneira correta de usar. Esse aqui, então, é o liner, né? E ele tá meio rebelde, tá vendo? Porque ele tá seco. Então, eu vou hidratar ele. E aí, eu vou hidratar ele. Vou retirar o excesso de água. E olha só. Dica muito importante. Quando eu for passar ele aqui, ó. Eu já vou dando um formato pra ele do que eu preciso pra arriscar os cílios, tá vendo? Olha como ele ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ele ficou. Extremamente fino. É isso que eu preciso. Agora, eu posso vir aqui no preto. Vou vir aqui no preto, ó. E antes de eu passar ali na fofucha, eu vou ver exatamente se o risco tá do jeito que eu quero. Tá vendo? Tá bem fininho. Então, é exatamente isso que eu quero. Eu vou vir aqui e vou... Deixa eu riscar aqui mesmo. Aqui ou lá. Não sei. Vou riscar aqui. Olha. Bem fininho, tá vendo? Que coisa mais linda! Pois é. É bem fininho, ó. Certo? Sempre que você for... Ixi, eu fiz coisa errada. Eu lavei o meu pincel onde eu não deveria. Mas vamos lá. Eu vou tirar o excesso aqui, de novo, ó. Vou molhar lá, ó. E vou dar aquelas pinceladas. Certo? Ó. Bem facinho. Deixa eu terminar aqui, ó. Ó. Você vai precisar repetir esse processo de molhar e depois retirar o excesso de água várias vezes. Várias vezes, se você quiser um traço bem fininho mesmo. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Ó. Ó. Tá vendo que já ficou... É... Não tá tão definido? Então, eu vou vir aqui... Já que eu já lavei aqui, eu vou lavar aqui de novo. Vou tirar o excesso de água. Só o excesso. Lembrem sempre que não é pra secar o pincel. É pra deixar ele sempre úmido. Vamos lá. E aí, depois que eu tiver ele aqui, ó. No formato que eu preciso, eu venho e vou riscar. Certo? Risquei. Agora, eu vou ensinar vocês como vocês vão fazer esses risquinhos aqui do olhinho da fofucha, que eu fiz de preto, tá? Você pode utilizar outra cor, mas eu vou fazer preto novamente, porque tá bem legal essa coisinha aí. Então, já sabe como utilizar o pincel, né, galera? Então, fica esperto, porque essa é uma dica muito importante. Não esquece disso. Vamos lá. Você vai sempre... Esse é o seu ponto de partida, a parte preta, tá? Você vai, ó, só passar. Sempre apoia a sua mão, assim, ó, na fofucha. Sabe? Sempre tem um apoio. Pega o pincel sempre aqui. Não pegue muito longe e nem muito perto. Essa distância é a melhor distância. Aí, você vai passando, ó. Não tem regra. Pode ficar um mais fininho, um mais grosso. Um maior, outro menor. Não tem problema. Ok? Vamos fazer o brilho dos olhos? Então, vamos lá. Você vai carregar de tinta branca esse pincel, tá? Novamente, o pincel redondo. Você vai carregar ele de tinta e você vai fazer uma gota aqui. E essa gota, ela precisa ser uma gota bem gordinha, ó. Com tinta mesmo. Ela precisa ter bastante tinta nela, ó. E aí, você vai pegar o pincel online e novamente, você vai passar ele daquela forma pra deixar o formato da ponta bem fininho. O meu tá velho, tá cansado. Por isso que eu tenho que fazer isso mais vezes. Se você conseguir um pincel novo, talvez você não tenha que tá fazendo isso tantas vezes quanto eu. Aí, olha, eu venho aqui e vou bem devagarzinho, ó. Bem levezinho. Um maior, um menor. Vai virando a cabecinha dela pra facilitar. Deixa eu molhar novamente. Pode fazer um fininho, um mais grossinho. Não tem problema. Certo? E aí, ó. Se você quiser, você pode brincar. Fazendo uma gotinha aqui. Fazendo um efeito aqui, ó. De luz, tá vendo? Vai soltando a criatividade, ó. E vai trabalhando em cima disso. Isso aqui, ó. Faz toda a diferença. Beleza? Bom, essa daqui é a primeira parte da nossa aula, certo? Eu havia falado ontem, comentado, que depois eu ia ensinar vocês a como conseguir esses efeitos sem precisar dos três tipos de pincéis, né? Eu falei que eu ia conseguir te ensinar a fazer com um só pincel. Então, fica aí comigo que eu já vou mostrar pra vocês como fazer isso com um só pincel. Beleza? Beleza? Beleza?